Não é tão perfeito Quando eu olho em você não me vejo Já tentei e não entendo As coisas sempre mudam de lugar Parece que o tempo quer parar Como explicar o amor Você está tão viva em mim Mas eu não te encontro aqui Sonhos de um céu tão azul Como explicar o amor Você está tão viva em mim Mas eu não te encontro aqui Sonhos de um céu tão azul E hoje é tão escuro E hoje é tão viva em mim E hoje é tão viva em mim